bom dia boa tarde boa noite galera eu vou mostrar para vocês hoje outra coisa interessante que dá para fazer no Google sala de aula ok aqui nos nossos três principais se forem sobre eu posso ter eu tenho a opção de adicionar materiais para tudo então que eu posso botar links que eles vão usar durante todo semestre eles podem voltar as referências bibliográficas que tiver no Drive ou no link vídeos no YouTube PDFs enfim todos os materiais de apoio eu posso botar aqui tá no sobre aí vai ficar disponível tanto para os seus alunos quanto para você né claro como recurso da sua sala de aula virtual entendeu então é isso gente valeu